Eita, chegando mais uma vez do canal Chuvas no Sertão, apresentando os vídeos diários Agora vamos apresentar o vídeo B das chuvas que aconteceram nesse dia 27 do 11 Vamos acompanhar Fala gente, boa tarde a todos Hoje é dia 27 de novembro de 2023 2 horas e 56 minutos, tarde e tarde, segunda-feira Sinto Maranada Vermelha, ao vivo 27 de novembro, chuva no Acari, muita chuva graças a Deus 2 e meia 2 e meia da tarde, 27 de novembro 2 e meia da tarde, 27 de novembro de 2023 Vai passando aqui agora no Sítio Cacinga, no Tipe Grutu, uma boa chuva, graças a Deus Correi água nas roteiras Zona Rural de Sertânia, Pernambuco, dia 27 de novembro de 2023 Aparecendo que vai cair uma chuvinha Dinha 27 de novembro de 2023, zona rural de Sertânia, Pernambuco Uma grande tempestade Nunca vista Aqui ninguém tem meu sato, não é que eu Aqui ninguém tem meu sato, não é que eu Aqui ninguém tem meu sato Aí já que eu vou Aí já que eu vou Você tá no par Francês também Tá tranquilo não, né Porque tá me façando a vocês A chuva é luz, é água, é água Água, luz Os 27, 11, limoelho do norte, Ceará, já quase quatro e meia da tarde Ela tá engrossando já, hein? Uma banana é fazer a chapada Chapada toda por perto já pela chuva Boa tarde aí galera do grupo Aqui na cidade de Pichadá, no Ceará, ó Chuvendo e o solzão ali, ó Tchau 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 É Tchau 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 Amém! Se Deus quiser! Vamos já tá água! Olha pessoal! Aqui na ramada! Dia 27 2011 2023 chuva boa! Ramalha São Francisco Paraíba Esse ano todinho que eu me entendo de gente Eu nunca vi uma chuva tão forte aqui em Ceará Menino feito essa Mas graças a Deus viu É bom pros agricultores É bom pra quem cria É bom pros nossos animais Eita 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 Estamos nós por cá mais uma vez 8h35 deste 27 novembro 2023 Três Isso é Damião Isso é Paraíba Aviso aí A galera que ainda tá rodando O pessoal tá vindo e tachucando Olha só a coleira já O Ricardo parou Olha isso aqui Olha aqui O escarralhinha O escarralhinha, tudo alagado já